Olha, neste fim de semana aconteceram as comemorações em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Católicos e adeptos de religiões de matriz africana mostraram toda a sua fé durante missas e cortejos. A procissão passou por várias ruas do centro de Aracaju. Vestidos de branco, os fiéis seguiram em cânticos e louvores. As homenagens para Nossa Senhora da Conceição é uma das mais antigas festas religiosas do Brasil, comemorada desde 1550, com a relação de fé que Elze tem desde batizado. Ao longo dos anos, muitas graças foram alcançadas. Sou devolta dela, desde quando o primeiro passo foi quando eu pedi uma graça a ela de me conceder, a graça de ter uma casa e ela me ajudou bastante. E desde o tempo que eu fui batizada, eu sempre sou devolta de Nossa Senhora da Conceição. O acerbispo Dom João José Costa e o pároco da Catedral Metropolitana, o padre Peixoto, participaram do cortejo. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, a Virgem Maria, passava abençoando os católicos e a cidade em que ela é padroeira. Sem dúvida, é um momento de graças e bênçãos, onde essa grande manifestação de fiéis da Arquidiocese de Aracaju, principalmente aqui da cidade de Aracaju, onde se reúne para celebrar os louvores à Santa Virgem. Louvar e bem dizer a Maria, mas também a seu filho Jesus. É um momento glorioso, porque é um momento que a gente aprende o caminho do amor. Maria é a mãe do amor, a mãe da ternura, a mãe da liberdade, a mãe servidora. Ela não quer tomar o lugar de Deus, ela quer só servir a Deus. Ela quer que nós aprendamos o encontro com o filho como filhos. Ela é o lugar do encontro do grande filho com todos os filhos, para que nós sejamos todos de Jesus, para que todos nós possamos aprender a amar. A processão encerrou em frente à Catedral Metropolitana, em Aracaju, com a Missa Solene. Os fiéis eram só gratidão pelas bênçãos alcançadas, que seguiram por todo o trajeto de pés descalços. Graça alcançada, eu fiz, pedi e alcancei a minha graça, né? Aí eu tenho que pagar. Enquanto eu for viva, eu tenho que fazer, cumprir essa promessa. Os adeptos da religião de matriz africana começaram as homenagens ao dia da rainha das águas doces, Oxum, pedindo proteção, prosperidade, amor e comunhão entre os irmãos. O cortejo para reverenciar a mãe Oxum passou por várias ruas do centro da cidade. Aos 86 anos, Jocelina acompanha as festividades de perto e faz questão de agradecer a mãe rainha. Todos os anos eu estou aqui, então não seria diferente da minha mãe Oxum, né? Homenageando ela que ela merece, é a nossa rainha. Em Aracaju, a festa em homenagem ao Oxum comemorou 36 anos. A orixá é dona da beleza, rainha das águas doces e do ouro, regente da harmonia e do equilíbrio emocional. As oferendas seguiram de barco no Rio Sergipe. Oxum é benção. Oxum não só são águas, a gente fala em ouro, mas ela é criação, é fecundidade, é vida, porque sem ela a vida também não existe. Então é evolução acima de tudo.